Olá meus queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos, bem-vindas a nossa aula de filosofia. Olá, eu sou o professor Luiz Cláudio e nós vamos aqui hoje pensar sobre um assunto muito interessante. Vamos acompanhar aí qual é o assunto da aula de hoje? Olha só, aula 240, o método das ciências humanas. O que é o método? O que é uma ciência? E o que é ciências humanas? São três questões que estão embutidas aí no nosso título, né? Vamos então destrinchar isso aí, vamos pensar o que significa isso aí, né? O método das ciências, o que são as ciências humanas? Daqui a pouco vocês vão aí passar para o terceiro ano, vão concluir, vão fazer uma faculdade e lá vocês vão se deparar sabe com o que? Ciências humanas, ciências da natureza, ciências exatas. O que é isso? Hoje vocês vão compreender o que é ciências humanas, que está dentro do campo da filosofia. Então vamos ver o método das ciências humanas. Começamos aqui pensando justamente nesse aspecto histórico. Olha só, no século XIX, é que as ciências humanas começaram a se desligar da filosofia buscando o seu próprio método. Então vejam bem, a base aí das ciências humanas sempre foi a filosofia. A filosofia, se você for ver até os grandes pensadores, eles não eram só matemáticos, eles não eram só físicos, eles não eram só da ciência, da biologia, eles eram filósofos também. Então você vai ver lá, o currículo deles era filósofo, matemático e tal, né? Por quê? Porque estava muito vinculado ao pensamento filosófico, a questão da filosofia, dessa influência grega, né? Que nós vimos aí no primeiro ano, né? Então, as ciências humanas, a partir do século XIX, elas começam então a se divorciar da filosofia. E aí vai seguir vários campos das ciências humanas. Você vai ter a geografia, você vai ter história, sociologia, né? Todas essas ciências vão surgindo aí como ciências humanas. Já é a dica pra vocês, ó. Faculdade de Ciências Humanas, geografia, história, sociologia, filosofia, tá bom? Continuando aí, ó, nossa reflexão. O que que surgiu então? Surgiu um problema. Então, você sabe que a filosofia, ela também levanta alguns questionamentos, algumas indagações, que nós chamamos de problemas, né? Problemáticas. Quais foram esses problemas? Primeiro, como abordar essas questões com objetividade? Como? Ser objetivo diante das ciências humanas, que é muito subjetiva, né? Depois, será testando hipóteses pela experimentação? Você sabe que a experimentação, as hipóteses, estão muito nas ciências, né? Da natureza. Mas como nas ciências humanas pensar isso? E depois, generalizando experiências, até descobrir leis gerais? Então, como é que nós vamos determinar leis gerais para as ciências humanas? Para a espiritualidade, para a psicologia humana, para o comportamento humano, né? Para as relações humanas. Como pensar então isso? Então, você já percebeu aí o problema, né? Quando eu falo de física, eu estou falando das coisas da natureza, de química, né? De biologia, eu estou falando do corpo. O cara vai investigar lá o coração, o cérebro, vai investigar, né? O funcionamento do aparelho digestivo, digestório, né? Então, você percebe que aí tem as ciências que estão estudando. Agora, qual é o objeto de estudo das ciências humanas, né? É isso que a gente vai ver agora. Essas dificuldades metodológicas das ciências humanas. Vamos entender, ó. Vamos sempre comparar com a ciência natural, da natureza. Então, vejam bem. As ciências humanas, a ciência da natureza, ela busca explicar e compreender o quê? A natureza. A natureza, né? As coisas que estão na natureza. Os fenômenos na natureza. As ciências humanas, elas vão atrás das ciências do espírito. Ela busca explicar a natureza e compreender a vida psíquica do ser humano. Olha só a diferença. Uma coisa é você olhar e estudar o cérebro humano. As partes do cérebro, né? Você estudar ali, você abre o crânio, você vai estudar os nervos ali, os neurônios e tal. Beleza. Outra coisa é você estudar o pensamento. Você não vai encontrar o pensamento ali naquele crânio, né? Você vai ver várias coisas ali dentro, né? Se você faz uma... Tira e analisa ali, abre a cabeça de uma pessoa. Ele vai analisar, você vai ver muitas coisas ali, né? Mas você não vai ver o pensamento da pessoa. Qual foi a última coisa quando ele pensou onde morrer? Você não vai encontrá-la dentro. Você vai encontrar, né? Muitos órgãos ali dentro, né? Veias e etc, né? Então, mas você não vai encontrar o pensamento. Você não vê. Então, é o desafio das ciências humanas. Outro ponto, comparando aí com a ciência da natureza. Nós temos aí que o objeto de estudo da ciência da natureza é algo que se encontra fora do sujeito que conhece. Fora do sujeito. As ciências humanas é o contrário. O objeto de estudo é o próprio sujeito que conhece. Então, a matemática, vai estudar os números ali e tal, a física, a biologia, né? Elas vão estudar todas essas situações aí. As ciências humanas, elas vão olhar um pouco para o quê? Elas vão olhar para o próprio ser humano. Enquanto um ser que está no mundo, que vive nesse mundo, um ser que tem problemas, um ser que tem traumas, que tem angústia, um ser que sofre, um ser que chora, um ser que se alegra, um ser que é feliz e é infeliz, um ser que é deprimido, né? Um ser que se mata. Quem é esse homem? Esse é o objeto de estudo das ciências humanas. Não é só o corpo, não é só o corpo. Não é só diagnosticar, ele morreu de uma parada cardíaca. É biológico. Mas o que levou aquilo? Ah, ele estava deprimido. Estava sofrendo. Ciências humanas. Então, você percebe aí, ó, esse campo é muito delicado das ciências humanas. Tanto da relação com ele mesmo, como da relação com Deus, com os outros, com a natureza, com o mundo. O homem é um universo. É um ser que está aí no mundo. Colocado no mundo para viver a sua vida nesse mundo. Então, tem os aspectos físicos, químicos, biológicos, mas tem os aspectos também do próprio estrutura humana. Que é uma estrutura de desamparo existencial. É um ser que está sempre buscando. Um ser desejante. Um ser pulsante. Um ser que quer ser feliz. Busca a felicidade. E aí, nós encontramos a filosofia. A geografia. A sociologia. A história. Vamos estudar o ser humano? Claro. O ser humano dentro da história. O ser humano no espaço-tempo. O ser humano nas suas relações com os outros, com a sociedade. E a filosofia. O ser humano enquanto uma totalidade de ser. E a gente vai agora se debruçar um pouco só na filosofia. Que é a nossa disciplina aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Quais são as características do pensamento filosófico? Quais são as características da filosofia, uma vez que ela foi a base para as ciências humanas? Primeiro, podemos falar de um pensamento conceitual. Vem de conceito. Vejam bem. Enquanto saber, a filosofia é um produto do pensamento. Ou seja, ela é uma experiência de pensamento. Que procede de conceitos. Então, a filosofia é fazer uma experiência do pensamento. É pensar a realidade. É pensar o que está pensado no mundo. É olhar para a obviedade do mundo e dizer, aqui tem algo que pode ser pensado. Algo que pode ser conceituado. Todo mundo fala da liberdade. Todo mundo fala do amor. Todo mundo fala da vida. Todo mundo fala do tempo. Mas o que é o amor? O que é a liberdade? O que é a vida? O que é o tempo? O que é a morte? Questões filosóficas. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou depois daqui? Filosofia. Então, ela vai produzir esses conceitos e trabalhar esses conceitos. Por isso, é uma experiência do pensamento. Do pensamento. Está certo? É o primeiro ponto. O segundo ponto. Então, é um pensamento conceitual. Ela vai trabalhar esses conceitos. Segundo. Ela tem um caráter dialógico. Vem de diálogo. Ela não é caracterizada como um saber fechado em si mesmo. Mas ela é aberta ao diálogo. É por isso que o mais importante para a filosofia não são as respostas. São as perguntas. Ela coloca a pergunta. Ela problematiza a questão. Que parece ser óbvia. E muitas vezes não é. Uma verdade dogmática. Mas como um saber que se experimenta. Entendeu? Então, ela não é uma verdade dogmática. Ela é uma verdade que busca o conhecimento da verdade. Que busca conhecer as coisas cada vez mais. Teoria do conhecimento. O que eu posso conhecer? Então, ela vai questionar isso. Outra característica da filosofia. Ela é o quê? Atenção. Ela é radical. Radical, pessoal. Quer dizer que ela vai à raiz do problema. Ela não fica na superfície. E os galhos. No tronco. Ela vai nas raízes do problema. O tronco, numa árvore, as folhas, os frutos. É o que nós vemos. Mas tem aquilo que nós não vemos. Que são as raízes. A filosofia vai lá. Essa é a atitude filosófica. Buscar essa parte que ninguém vê. Ela vai cavar para olhar o que tem ali dentro. E vai pensar sobre aquilo. É um questionamento constante. De busca de ideias. Constante das coisas. Certo? Então, a filosofia, ela tem esse caráter radical. De uma crítica radical. Raiz. E já finalizando aqui, o que é específico da filosofia? Será que nós estamos falando de filosofia? É o trabalho com o conceito. Isso que nós temos que perceber. Que nós podemos defini-la como atividade de criação de conceitos. Mas o que é o conceito? Vamos ver aí. O que é o conceito, então? Já que ela é o trabalho com o conceito. O conceito é a forma racional de equacionar o problema que foi colocado. Exprimindo uma visão coerente, clara, concisa daquilo que se vive. Então, quando vocês virem falar de filosofia, quando vocês virem o pensamento de um filósofo, nós não temos que ficar doutrinados por aquele pensamento do filósofo. Nós temos que ver os conceitos que ele trabalhou, o que ele disse, eu concordo, eu discordo do que ele disse, e eu vou criar os meus próprios conceitos. Isso é a filosofia. Quando você passa a construir a experiência do pensamento entre você, você começa a pensar radicalmente as coisas, olhar para esse mundo, para a realidade, e você começa a criar os seus próprios conceitos. Então não vai ser mais o conceito de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Vai ser o conceito da Maria, do João, do Paulo, do Pedro, do Cláudio. Entendeu? Cada um constrói o seu conceito. Isso é pensar filosoficamente. Beleza? Deu para entender? Ficou claro? Então vamos fazer aqui uma atividade que é a nossa dinâmica local e interativa. Está aí, a questão é bem direta, né? Você vai explicar as características da filosofia no seu caráter conceitual, no seu caráter dialógico e no seu caráter radical, da crítica radical. Essa é a primeira questão. A segunda questão proposta é dizer por que o específico da filosofia é o trabalho com o conceito, que eu acabei de explicar. Está bom? Vamos lá? Daqui a pouco a gente volta. A segunda questão é o trabalho com o conceito. A segunda questão é o trabalho com o conceito. A segunda questão é o trabalho com o conceito. A segunda questão é o trabalho com o conceito. A segunda questão é o trabalho com o conceito. A segunda questão é o trabalho com o conceito. A segunda questão é o trabalho com o conceito. A segunda questão é o trabalho com o conceito. A segunda questão é o trabalho com o conceito. A segunda questão é o trabalho com o conceito. A segunda questão é o trabalho com o conceito. A segunda questão é o trabalho com o conceito. A segunda questão é o trabalho com o conceito. A segunda questão é o trabalho com o conceito. A segunda questão é o trabalho com o conceito. A segunda questão é o trabalho com o conceito. A segunda questão é o trabalho com o conceito. A segunda questão é o trabalho com o conceito. A segunda questão é o trabalho com o conceito. A segunda questão é o trabalho com o conceito. da filosofia, nós vimos que nós estamos no campo da filosofia como uma ciência humana que vai trazer aí o seu caráter conceitual, o seu caráter dialógico e o seu caráter de uma crítica que é radical, cada ponto desse aí ele pode passar por todas as ciências humanas, mas essa é uma característica específica da filosofia como caráter conceitual, então quais são essas características, por que que nós podemos falar sobre elas do ponto de vista filosófico, então vamos entender, por que que é um pensamento conceitual, então você já pode ver que vem de conceitos, o que que é um conceito, quando eu peço para você conceituar alguma coisa, Santo Agostinho dizia que, perguntaram para ele sobre o tempo né, ele dizia, se eu não pergunto o que que é o tempo, eu penso que eu sei, mas quando eu pergunto o que que é o tempo, eu percebo que eu não sei, então muitas vezes a gente fala de várias coisas né, eu tenho um amigo, eu tenho muitos amigos, eu tenho muitas amizades, eu tenho um namorado, eu estou apaixonado, eu acredito em Deus, eu amo minha mãe, mas aí você pergunta, mas quem é Deus? O que que é amar a mãe? O que que é amar um filho? Então você percebe que o conceito está aí, mas quando eu pergunto, eu jogo para você a questão, você vai parar o que? Para pensar, aí entra o pensamento conceitual, quando eu te pergunto, você percebe que você não sabe imediatamente, você tem que parar para pensar e refletir sobre, realmente eu não parei para pensar sobre isso, esse é o momento do estalo filosófico, você vai parar para pensar, e a partir daí, aquele conceito que é geral, ele vai se tornar um conceito seu, a partir da sua subjetividade, da sua experiência de vida, da sua experiência no mundo, com o mundo, você vai criar o seu conceito, das suas leituras, da sua biografia, das suas referências bibliográficas que você lê, não é isso? Então está tudo relacionado aí, então é por isso que o pensamento conceitual está voltado para o conceito. Outra questão, o conceitual, aí vem o caráter dialógico, né? Diálogo, nós estamos dialogando com as pessoas, é um caráter dialogal. E depois radical, vai raízes do problema, como eu falei, não olha só a copa da árvore, a flor, o fruto, olha a raiz que ninguém vê, a filosofia vai investigar a raiz. E a outra questão, pessoal, é a questão sobre o que é específico da filosofia, como trabalha com o conceito. Por quê? Por isso que eu expliquei para vocês aqui. Porque o conceito é aquilo que vai me fazer pensar sobre as coisas. Porque tudo é conceito. Cadeira, mesa, estudo, lazer. Tudo que você falar, tudo que sai da sua boca, sai a partir de um conceito. Então ela vai trabalhar com esses conceitos. Por quê? Porque é um saber. Ela sempre é o produto do pensamento. É uma experiência do pensamento. É uma experiência de pensamento que procede por conceitos, que cria conceitos. Então tudo que sai da nossa boca é conceito. A filosofia vai pegar esse conceito como uma ferramenta de trabalho e vai analisar esse conceito. Beleza? Ficou claro? Então valeu e até a próxima aula de filosofia.